Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Aquino e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos livros mais intrigantes que eu li nos últimos tempos. E eu estou falando sobre surpreendente ideias que colam, ou em inglês, Made to Stick, dos irmãos Dan e Chip Heath. Você já parou para pensar? Por que algumas ideias colam e outras não? O que faz uma ideia repercutir e permanecer no imaginário das pessoas? Bem, essas são algumas das perguntas que os renomados educadores Chip e Dan Heath abordam em seu livro Ideias que Cola. Provocativo, inusitado e altamente esclarecedor, este livro mostra os princípios essenciais das ideias vencedoras. E através de uma abordagem brilhante e exemplos até bizarros, os autores explicam os vários fatores que faz com que as ideias grudem na mente das pessoas. E ele traz uma série de arquetipos, que é basicamente uma espécie de inspiração para fazer você parar e entender um pouquinho o que acabou de ler. Os autores vão discutir quais são os seis princípios vitais que vai fazer com que as ideias colem. Logo, se prepare, porque esse é um daqueles livros que as ideias você não consegue tirar da cabeça. Já no primeiro capítulo, os autores começam com uma série de estudos de casos e até exemplos desconexos com o intuito de nos fazer quebrar padrões. Segundo eles, o cérebro humano reconhece padrões. Eles se acostumam com eles. Então, tudo que a gente observa, tudo que a gente interpreta, tende a ser baseado nas nossas lentes e na nossa percepção, que é moldada justamente através do nosso próprio conhecimento. E os autores defendem que os maiores vilões, para a gente aceitar uma ideia, é justamente o que já sabemos. É o que eles chamam da maldição do conhecimento. Que é basicamente uma espécie de gap, como se fosse uma lacuna, um espaço entre o que sabemos e o que não sabemos. Segundo eles, a maldição do conhecimento altera o nosso ponto de vista. E isso faz com que os filtros das ideias recebidas venham através da nossa perspectiva, do nosso próprio ponto de vista. Um fato que muito chamou minha atenção, pois durante todo o livro, eu meio que censurei os exemplos, censurei os autores. Só ao final, eu entendi qual era a proposta deles. Era justamente chamar minha atenção, me forçar a quebrar paradigmas, me forçar a eliminar essa maldição do conhecimento. E só então, eu pude entender qual que era a mensagem central do livro. E eu gostei especialmente dessa parte. Acho que os autores tiveram uma jogada genial. Mas afinal, por que algumas ideias pegam e outras não? O que faz com que uma história seja tão incrível a ponto de ser disseminada pelo mundo inteiro? E o que faz com que todas essas estruturas grudem em nossa cabeça, é porque elas possuem duas coisas em comum. A simplicidade e uma boa apresentação da ideia. Segundo eles, provérbios são o santo grau da simplicidade. Por quê? Porque provérbios são frases curtas retiradas de uma longa experiência. Como por exemplo, feito é melhor que perfeito. Significa que é melhor você lançar algo, porque ficar buscando a ilusão da perfeição. Outro exemplo pode ser, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Significa um aviso sobre, você abre mão de algo certo, para você buscar algo especulativo, algo incerto. E os autores vão defender que os provérbios causam o potencial máximo de uma ideia simples. E por isso, são facilmente lembrados como necessário. Mas Adriana, como fazer para uma ideia colar? Bem gente, existe toda uma metodologia que é apresentada nesse livro. Segundo os autores, o processo se inicia na simplicidade. Como aproveitar a essência de uma ideia, sem transformá-la em algo sem sentido. O próximo passo é a surpresa. Como você consegue atrair e manter a atenção das pessoas. Em seguida, vem a concretude. Como você ajuda as pessoas a compreender sua ideia e a se lembrar dela muito tempo depois. Na sequência está a credibilidade, que é como você leva as pessoas a acreditarem na sua ideia. Em seguida, vem os sentimentos, que é como você leva as pessoas a se importarem com a sua ideia. E por último, está os relatos. É como você leva as pessoas a agirem de acordo com as suas ideias. Portanto, segundo o livro, esses são os seis princípios para uma ideia colar. Número 1, simplicidade. Número 2, inesperado. Número 3, concreto, ou seja, é tangível. Número 4, credibilidade, ou seja, é acreditável. Número 5, emoções, sentimento. E o número 6, relatos. Isso significa que uma ideia que gruda em nossa mente e é facilmente lembrada, ela precisa fazer com que as pessoas, no primeiro momento, entendam facilmente ela, é simples. Número 2, prestem atenção nela, é inesperado. Número 3, lembrem com riqueza de detalhes. Tem objetos, tem símbolos, ou seja, é tangível. Número 4, acreditem nela, credibilidade. Número 5, se preocupem com ela, é emocional. E número 6, tomem uma ação com ela, através de uma história. E gente, a gente sabe que o grande hype do momento são os storytellers. E são muito mais eficazes na hora de você converter uma ideia. E a grande surpresa desse livro é que a estrutura da leitura é toda baseada em exemplos excêntricos e muitas vezes até engraçados, com ideias totalmente subjetivas. No início você chega a achar a leitura totalmente sem sentido, uma leitura totalmente desconexas. Mas só no final você começa a perceber que a proposta dos autores é te provocar isso, que é fazer com que você eliminar a maldição do conhecimento. Pois o conhecimento é a maldição da comunicação. E isso poderia tornar as ideias desse livro estritamente inútil. E é isso que Ideias que Cola vai pregar para todos nós. Bem, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo desse vídeo. Eu adorei fazer para vocês. Lembre-se, ao tornar o seu conteúdo simples, inesperado, tangível, com credibilidade, emoção e uso do storytellers, você estará elevando a sua comunicação de forma significativa e marcante para a sua audiência. E aqui vai uma dica. Você trabalha com comunicação, com grandes públicos, com marketing, e você quer que as suas ideias viralizem, expandissem seus negócios para outro patamar? Esse livro é uma leitura obrigatória. Então vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!